Quer mais modernidade para a sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para Quero Quero, em TAPES, na Avenida Cisbrasil 754. Olá, confira agora as principais notícias dessa sexta-feira. O relatório de bauneabilidade da FEPAM apontou que as duas praias analisadas em TAPES estão em condições próprias para banho. O relatório de bauneabilidade da FEPAM apontou 12 pontos impróprios para banho nas águas internas do Estado. Nenhum deles está no litoral norte, onde todas as praias seguem próprias para banho. Na região hidrográfica do Guaíba, estão impróprias para banho as praias da Alegria e da Florida, no município de Guaíba. No litoral médio, seguem impróprias as praias da Capilha, em Rio Grande, e do Campo Municipal, em Cristal. Em São Lourenço do Sul, além da Praia das Nereidas, que já está imprópria, nesta semana também está sem condições de banho a Praia da Barrinha. A praia junto ao Campo dos Pinheirais, em TAPES, agora está própria para banho, segundo a análise de bauneabilidade da FEPAM. No litoral sul, o Campo Municipal de Pedro Osório segue como o único ponto impróprio para banho. A comarca de TAPES lançou, nesta semana, o edital para a convocação de entidades públicas ou privadas, com finalidade social, visando ao atendimento de projetos, programas ou cursos de capacitação e qualificação profissional, geração de trabalho e renda, às pessoas em cumprimento de penas ou medidas alternativas, para cadastramento na vara de execução penal, com o objetivo de recebimento das verbas depositadas, a título de penas alternativas de prestação pecuniária ou transação penal. O prazo para cadastramento é de 30 dias, a contar da data do dia 24 de janeiro de 2017. Mais informações sobre o edital estão disponíveis na sede do Fórum da Comarca de TAPES, na Avenida Dom Vicente Scherer. E a Polícia Civil prendeu preventivamente dois suspeitos de roubo. Eles foram presos na operação realizada no bairro Vila das Flores, em Camacuã. Identificados como Marcelo Couto de Souza, o Tela, e Tiago Ferreira Gonçalves, o Fiinho, eles foram encaminhados pelos agentes da Polícia Civil para a Delegacia de Polícia de Camacuã e, posteriormente, para o Presídio, onde permanecerão à disposição do Judiciário. Nesse final de semana, dias 28 e 29 de janeiro de 2017, ocorrerá o sexto encontro de canoagem em TAPES. A programação começa sábado, às quatro e meia da tarde, com uma remada na Orla da Lagoa. Às nove da noite, será oferecido um jantar pela organização para os inscritos e, às dez da noite, terá um show com Coati, Juan e Clarice Bueno. No domingo, às oito da manhã, os inscritos receberão café da manhã oferecido pela organização. Às nove da manhã, regata para treinamento e, às onze da manhã, remada livre entre os participantes. E, para encerrar, terá almoço do quilo e entrega da premiação da regata. A inscrição da regata será realizada no próprio evento, no sábado à tarde e domingo, antes do início da prova. Cada competidor deverá trazer dois quilos de alimento não perecível. E amanhã acontece a escolha da rainha do carnaval de TAPES e também será conhecido o novo rei momo do município. O Eder Ramos, esse ano, por motivos pessoais e particulares, não vai estar à frente da corte do nosso carnaval. Então, ele já conversou comigo. E eu fiz entrevista com algumas pessoas do nosso município, onde essa pessoa se enquadraria ao perfil de rei momo. E o nosso novo rei momo do carnaval de TAPES é o Jefferson Alves Terra. Ele é conhecido como D.E. Então, o D.E. é uma pessoa carnavalesca que se criou dentro da Escola de Samba do Apito de Ouro. É oriundo da Escola de Samba Apito de Ouro. Uma massa de ar seco avançou sobre parte do sul do Brasil, reduzindo a nebulosidade e provocando queda nas temperaturas. Na região serrana, os termômetros ficaram abaixo de 10 graus em algumas localidades, fora dos padrões normais para o mês de janeiro. O amanhecer deste sábado ainda vai ser friozinho. O sol aparece com força ao longo do dia no Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina, do Paraná, e não há previsão de chuva. Areas de instabilidade ainda se espalham entre o norte do Paraná, leste do estado, vale do Itajaí, e pode chover a qualquer hora, com fraca, moderada intensidade. Só na divisa do Paraná com São Paulo, algumas pancadas de chuva podem ser fortes. Florianópolis, sul de Santa Catarina, terá um sábado de bastante sol, pancadas rápidas a partir da tarde. A mínima prevista em Curitiba é de 17 graus, 19 graus em Porto Alegre. Florianópolis terá máxima de 29 graus, Curitiba máxima de apenas 23 graus. E nós voltamos segunda-feira. Você confere essas e outras notícias em nosso site e também nas nossas redes sociais. Tenham todos uma boa noite e um ótimo final de semana. Legenda Adriana Zanotto